Tu tá procurando um lugar confiável pra comprar coins? A IGVALT agora está patrocinando o canal O Pior Gamer do Mundo, isso mesmo Um site totalmente seguro, com várias formas de pagamento Com suporte ao vivo aqui pra você conversar se tiver alguma dúvida Compre na IGVALT, use o cupom DESK, muito importante, use o cupom DESK e ganhe um super desconto Roupa! Eita, agora eu falei roupa mesmo Galera, beleza? Quem fala que eu sou a Glamer, que é o que eu sou do canal O Pior Gamer do Mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui, jovens, finalmente, pessoal Com a volta da nossa série Sopex Futebol Clube, isso mesmo Essa série linda e maravilhosa e gostosa do meu coração, meninada Mais uma vez no ar pra vocês, galera Então eu já sento o dedo nesse like, já deixo teu feedback aí nos comentários Vamos imitar, galera, porque essa série é maravilhosa Você que não lembra como é que funciona essa série, nem eu lembro direito Eu vou explicar pra você rapidinho, beleza? Nós temos aqui elencos, e todos esses elencos aqui só são montados A partir de jogadores que eu tiro em packs, beleza? Eu tenho 4 elencos no momento Eu tenho um elenco espanhol Eu tenho um elenco inglês Eu tenho um elenco alemão E tenho um elenco italiano, beleza? Então, galera, como é que funciona? Se eu vencer uma partida, eu tenho direito a um pack de 7.500 coins Se eu vencer por 3 gols ou mais de diferença Eu tenho direito a mais um pack de 7.500 coins, galera E se algum jogador meu meter um hat-trick ou o cara vazar do jogo Eu tenho direito a um packzinho de 5.000 coins pra melhorar o time, beleza? Então tá aí, galera, meu time tá aqui, tá escalado O time espanhol Eu não sei porque que a minha televisão está sem áudio Eu estou jogando sem áudio, tá, galera? Não é desculpa, mas tá sem áudio E tá me atrapalhando para um caramba isso aqui No momento estamos na quinta divisão Ainda não estamos muito bem Mas com o apoio de vocês, se a série me tá aí nos likes Vai ter mais frequentemente, beleza? Isso aí temos que botar aqui um contrato no Embula, pessoal No Embu das Artes, né? No Embu das Artes você tá precisando de contrato aí Vamos dar um contrato pra ele Não, não era pra eu ter dado esse contrato aqui Mas nessa série eu vou ganhar bastante contrato Então não preciso me preocupar, velho Ah, a gente tem algum problema aqui O Lucas Vazquez tá bastante cansado ali no meio de campo, pessoal Então acho que eu vou selecionar outro elenco aqui pra gente jogar hoje Vamos ver como é que tá o elenco inglês Se tem alguém cansado, como é que tá Tá, o treinador tá com problema ali O Mourinho tá com problema Então vamos dar um contrato pro Mourinho, galera E vamos nessa pra primeira partida da quinta divisão Tentar amitar Vamos vencer Vamos pra cima dele Então tá, pessoal Primeiro adversário encontrado Olha só, o cara tem um Tots no elenco dele Tem Agüero, tem um Whisky em Forme Tem uma Zaga que eu sonho em tirar Que é o Smalling, o Baile, pessoal O Baile, o Walker, o Luque, o Chau, o Valdês E o Gabriel, foque em Jesus, o Antuat, galera Pegue esse timaço Vai ser complicado, vai ser difícil Mas vamos pra cima deles E olha o domínio errado com o Agüero A bola deu na trave, torcedor O tapa Moses, né? O pessoal me ensinou a falar É Moses Que bolaça pro Ander Herreira Ele bateu no meio do gol Ele bateu no meio do gol, Ander Herreira, moleque Que isso, Ander Herreira É, que sim, boa jogada Olha só o Devon na passagem Ander Herreira vai ter mais uma chance E toma É meu, que é meu, que é meu Que meninada Ander Herreira marca o gol O gol que abre o placar pro nosso elenco Que abre o placar pra nossa equipe Bateu cruzado, rasteiro firme no cantinho Ele já tinha tido uma oportunidade antes Desperdiçou, mas da segunda vez Não dá, né, Ander Herreira Que jogador do Defoe que tapa na bola Mas é aro Que bolaça Defoe Na batida A perna esquerda A bola bateu no Smolin Olha, pessoal Nosso time veio pro ataque aqui agora, hein A bola desviou no Smolin Foi pra fora Volacie conseguiu dar o giro É, tá difícil aqui, mano Tem muita marcação em cima dele Agora tem muita marcação em cima do Moses Cada um vai tocando A batata quente pro outro Porque tá difícil Que bolaça Que o Ander Herreira Achou O Lupa Lupa Defoe Deixou a bola passar Caraca, galera Passou muito perto O pé do Defoe Essa bola Colacie tocou no meio É o outro Escantei pra nossa equipe Olha que jogada Nossa equipe O tapa pro Defoe Ele ficou de frente Ader Herreira Ele é a cena Ader Herreira Agora com o segundo gol Do nosso time Que jogada Que trabalho de bola Ali foram os trancos e barrancos Aí conseguiu O Ander Herreira de frente Olha, pessoal O Ander Herreira já marcou duas vezes Se ele fizer mais um Independente se a gente vencer ou perder A gente já garante Mais que 100 FIFA Points Aí na nossa conta Tá, galera? Vamos ver se tem na loja também Arnaltovich Defoe Girou Olha o Lupa Lupa Defoe O goleiro soltou Cruza na área Mousses É Eriksen O goleiro soltou A bola ficou com o Smalley Que eu já falei Que é o meu sonho de consumo Pra esse time aqui, ó, galera Smalley Ou Canté, velho Nossa, seria Soda, galera Seria soda Eriksen pro Defoe Grande jogada Abriu O Bolacier Entra na grande área Bolacier Bateu Chutaço, na verdade Foi um chute Normalzinho Mas ali o Valdez Olha o Mousses Caraca, velho Ele tava de frente Pintou Uma falta É meio de longe Pra nossa equipe Galera Já vem Eriksen Pra bola Na batida Eriksen Nossa, o Valdez Pegou, cara Caraca Eu já estava gritando gol, velho Veja só a batida Do Eriksen ali Com efeito Caraca Se eu tiro mais um pouquinho Do goleiro Eriksen Dominou Manquijo Boa jogada Olha só Manquijo Ander Herrera Ele já tem dois Voltou Bolacier Cruzamento Defoe Ander Herrera Ele tem um tapa Olha o Eriksen Esse deixar bater É perigo Olha só Ele bateu Na caixa Com muita calma Com muita tranquilidade Vejo que o adversário veio Aí eu consegui Dar um cortezinho seco Mano Esse fico é ridículo Nessa ficha Vocês viram o posicionamento Do Ander Herrera, cara Ele se posicionou A frente do meu jogador No Fute Champions Eu canso de chutar bola Em cima do meu jogador Ele tá impedido, galera Não sei se vocês sofrem Com isso também E o Isco Vai fazer Carios O nosso goleiro Carios Teve que subir Caiu Fez a defesa Salvando Nosso time Eriksen É o Valdez A nossa equipe Nota 9.4 Pra muita gente 3x0 A gente tem direito Aí, galera A 150 Mais 150 Dá aí 300 FIFA Points, galera Vamos nessa Ficamos com 25 chutes A gol contra 4 Pressão total Então tá, galera A gente tem direito A dois pacotes Aqui Ouro Prêmio Pessoal Então A gente tá de boa A gente tá tranquilo Só que seguinte Mano Pera aí A gente tem direito A 400 Porque eu ganhei De 3 gols Diferença ou mais Venci a partida E ainda Fui lá E ganhei Fiz um hat-trick Com o Ander Herrera Então o que eu vou fazer Galera Eu vi que no pacote Promocional Aqui tem um de 600 Se eu vencer A próxima partida E o cara Que tal Fazer um hat-trick Ou eu conseguir 3 gols Mais diferença Eu ganho aí Galera Mais 400 Eu fico com 800 Tá Tem esse aqui De 600 Que eu posso comprar E ainda sobra grana Pra gente conseguir Comprar Esse aqui De 150 Ou eu posso comprar Esses dois aqui Não Vou comprar aquele lá Galera Porque esse aqui É um pacote Que inclui 12 jogadores Pelo menos 10 ouro Com 6 raros Beleza Então É muito importante Que eu vença agora Pessoal Se eu vencer Já quase Basicamente garante Aí A minha compra Desse pacote Então eu tô de boa Vou tentar ir com força máxima Aqui com o nosso elenco Mitando pessoal O problema é que eu tô sem áudio Aqui tá realmente muito ruim De gravar Tem o La Liga dos Packs Italian Packs Galera Qual que eu vou mano Mano O time italiano é forte né O time italiano é bem forte cara Talvez seja uma boa pra nós Eu não sei se eles estão descansando Cara Acho que eu tenho que botar eles Tá bom Dá pra jogar galera Eu tenho que botar os italianos E algum banco de reservas Aí galera Eu tenho que me lembrar disso Me lembre nos comentários Vamos nessa então pessoal Pro jogo Tentar vencer aqui com o time italiano Cara É muito importante que a gente vença Pessoal É muito importante Se bobear A gente precisa vencer de 3 gols Diferença ou mais Ou meter um astreak Ou o cara que tá Então tem que torcer Pra que venha um time tranquilo Pra gente ganhar Então vamos ver o time adversário Pessoal Tá aí Tá lá galera Pelo menos É um time normal Espero que o Nicolas FC Não seja um bom jogador de FIFA E me ajude a comprar esse super pack Pra montar o nosso time galera Vamos nessa pro jogo Com foco galera Eu acho que ficou melhor assim a série Quando eu vencer Eu acumulo 150 FIFA Points Aí acumulo mais 150 Mais 100 E aí vai Da gente comprar o pacote Que eu achar melhor galera Acho que fica melhor Do que eu ficar comprando 7500 7500 E nunca vem nada né cara Vamos nessa então Bola rolando Olha a jogada da nossa equipe Grande lance O tapa no meio E é gol de Bobli Parece que o B2 FC Não é esse grande crack do FIFA aí não Não tem uma internet muito boa também não Mas beleza Nicolas 1x0 tá aí Um início muito bom pra gente A garante aí se a gente vencer Mais 100% da... É o Nicolas é meio loucão hein O Nicolas é meio doidão filhão O Nicolas é meio loucão no FIFA cara Beleza Perfeito pra nós Trazermos aquela vitória massa galera Vamos tentar fazer ele quitar mano Vamos tentar fazer bastante gol pra ele quitar Vamos ver Vamos ver se eu consigo né pessoal Olha que bolaça pro El Charay Chegou na linha de fundo El Charay Cruzamento feito Vai 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 É só fazer É só fazer Bonaventura E foi um belo gol de Bonaventura Um cruzamento na área Bernice Daniela não deu chance de correr 2x0 no placar Ô Nicolás FC Ô Nicolás FC Obrigado por existir Olha a jogada Imobile Trouxe a bola Imobile Driblou pra lá e pra cá Imobile Colocou Olha só Pelegrini Veio dando o corpo Pelegrini colocou Imobile É só fazer E atirou o gol O gol contra o céu O gol tranquilo Calmo E favorável Pra nossa equipe Galera Imobile Marco dele A conexão tá horrível Então mano O jeito é O jeito é usar o gol vovó Desculpa aí ô Nicolás Que jogado Tapinha É o Charay Ô faraó Opa Põe no Imobile Que ele tem que meter Aquele head trick É agora galera É o head trick do Imobile Saindo da jaula Imobile Bateu Atirou Encalou Olha o Charay Pro Imobile É agora É pra matar Pra fazer o head trick Gol Garante o 4x0 E garante aí Mais 400 FIFA Points Galera Dá 800 FIFA Points A gente vai poder comprar O back de 7500 E ainda Um backzinho Top De grandes 600 FIFA Points Dá 2 Street Draft Mano Tem que vir algo Nesse pack Olha o Deus Silvestre Bola aberta É o Charay Vai fazer mais um Gol 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 É os poderes É o Charay Guarda mais um Galera O toque embaixo O goleirão saiu do gol Só que dessa vez Não conseguiu Fechar a frente De um faraó E não perdou 5x0 E terminou Graças a Deus Pessoal Não aguentava mais Essa partida Sem áudio Travando Meu Deus do céu Nota 10 Pro Imobile Que destruiu Com o adversário Estamos com 6 pontos Agora na temporada Pessoal Vamos abrir esses packs Agora E ver se a EA Vai nos dar algo bom A gente precisa da Liga Italiana Alemã Espanhola Ou inglesa Qualquer uma dessas aí Que seja um jogador bom Já tá valendo demais Torcedor Então vamos na loja Vamos lá comprar Aquele pacotinho maroto Galera Aquele pacotinho De ouro Pera aí Eu tenho direito A 400 Mas 400 dá 800 Sobra 200 Pessoal Vou fazer o seguinte Vou abrir a mão hoje Galera Vou abrir um pacote ouro Prêmio Jumbo E um de 600 Não, daí dá 900 Não, tá certo Só pra faltar 100 FIFA Points Vamos lá galera Vamos abrir aqui Que vai valer mais a pena 300 FIFA Points Tá aberto galera Tá aberto Trava, trava Não travou É raro, é raro É mais ou menos É M.E. É o Vamos lá Vamos lá EA Brilha, brilha Trava Não travou Vem uma boninha mais ou menos É três raros Quem é É o Sigurdsson É o Sigurdsson Você não tava totes Assim, não disse Cara Sigurdsson Torcedor Sigurdsson Veio o Boney Que é bom atacante Veio o Suárez MC É velho Sigurdsson Galera Tranquilo pessoal Pelo menos Tiramos o Marte No pacotinho Mais ou menos Ali Tá beleza É isso aí galera Gostou do vídeo Não esqueça de sentar o dedo nesse like Tamo junto A série Sopex aí Meu Deus Bem na hora Caiu a conexão Tamo junto Espero que vocês curtam a série Deixem o like Tamo junto Até a próxima Um abraço Falou Tchau pessoal Tchau Tchau